Ah, ah O Cê tá no que é demais, o Cê tá no que é demais Falta pouco pra merda, falta pouco pra merda Eu quero buceto, eu mereço mais xareca Eu quero buceto, eu mereço mais xareca E eu quero buceto, falta pouco pra merda Eu quero você, eu mereço uma xareca Eu quero você, falta pouco pra merda Eu quero você, eu mereço uma xareca Eu quero você, falta pouco pra merda Senta no palco criminoso, enche o meu chato de gozo Ele assaltou o meu chato, meu gemô meteu gostoso Senta no palco criminoso, enche o meu chato de gozo Não pode ver bandido que ela logo vem jogando Bota na minha peça, na minha peça vem jogando Não pode ver bandido que ela logo vem jogando Bota na minha peça, na minha peça vem jogando Bota na minha peça, na minha peça vem jogando Bota na minha peça, na minha peça vem jogando DJ KR porra, do TP caralho Meu novo sócio, na putaria Respeita, respeita DJ Diogo Aguilar Fala pra elas todas, bem vindo a BH Ai Santi, passa a frequência da putaria Tá tudo monitorado né mano Outros falam a mão, outros pagam a pau né mano É o ALG, o cara que mais estoura música na internet né